Ai, vai, começou? Ó, vou fazer quiche de legumes da Ina. Precisa de uma forma de quiche de cerca de 20 cm de diâmetro, de preferência antiaderente. Ó. Recorte um disco de papel manteiga do tamanho do fundo... Recorte do tamanho do fundo da forma. Como é que eu vou cortar isso, hein? É sacanado, tem que ter aula de artes no meio da... De coisa de culinária. Essa é a graça, Gustavo. A gente faz da cozinha um lugar terapêutico. Primeira parte, cumpri muito bem a missão. Numa tigela, coloque água com gelo, reserve. Nossa, tem vários reserves nessa receita. Gustavo, quando você vir vários reserves numa receita, talvez você possa avaliar se dá pra fazer a receita em etapas. Num dia você faz uma coisa, no dia seguinte faz outra. Essa é uma dica. Essa é com gás? Ih, será que pode ser com gás? Aí fica mais aerada a massa. Fica tipo uma massa de soufflé, será? Ah, então eu vou pegar a água da torneira. Será que a gente vai ter verme depois? Corte a manteiga em cubinhos de cerca de um centímetro. Não vai dar certo isso, meu sério. Olha isso. Parece que a manteiga tá derretendo, cara. Olha lá. Olha. Nesse passo da receita, ali um pouquinho mais pra frente, você vai ver que o segredo pra massa ficar crocante é não incorporar toda a manteiga na farinha. Você tem que deixar uns pontinhos de manteiga. É isso que vai deixar a massa da quiche bem crocante. Por isso a manteiga tem que tá bem gelada. Então, se você cortou em cubinhos e ela derreteu porque tava muito quente, volta pra geladeira mais um pouquinho antes de misturar a farinha. Duas xícaras de chá de farinha. Ai, meu, sabe o que eu tenho vontade de fazer agora? Só pra você. Pode? Aham. Coloca a farinha, os cubinhos de manteiga e tempere com uma boa pintada de sal e com as mãos misture rapidamente. Quanto que é uma pitada? Eu não me conformo com esse negócio de pitada. O tamanho do meu dedo é diferente do tamanho do dedo da Rita. Gustavo, não te entendo. Uma hora você quer dar o seu toque na receita, outra hora você não sabe o que é pitada? Pitada é o seu toque. É o quanto você gosta de sal, ou mais salgado, menos salgado. Agora, cinco colheres dessa água da torneira. Quero todo mundo contando comigo! Duas! E agora eu tenho que fazer uma bola. Por isso que as vovós têm barriga. É pra dessa hora, ó, quando você faz assim, ó, fica tipo uma barriguinha pra... A Rita não tem barriga, porque ela era a modela. Eu lembro dela na revista Capricho. Na capa da Capricho. Eu, por sorte, já me esqueci. Será que a Rita computa no tempo da receita o tempo que você leva pra conseguir tirar o plástico filme? Ah, eu tenho uma dica que eu aprendi recentemente. É só guardar o filme no congelador. Fica facílimo de abrir. Pode fazer que dá certo. Agora, esse negócio fica de duas a vinte e quatro horas na geladeira. Lembra que eu comentei contigo o negócio das etapas? Se fica vinte e quatro horas na geladeira, você poderia ter feito a massa no dia anterior. E isso é uma das grandes vantagens de fazer quiche. Você pode dividir o trabalho. Num dia você faz a massa, no outro você assa, coloca o recheio e tem uma torta fresquinha. Não sei se vai dar certo isso não. Tá duro, ó. Sobre uma superfície lisa, trabalhe um pouco a massa. Apenas para que ela amoleça. Ah, tá, ela vai amolecer com o calor das mãos. Trabalhe com a massa, tá escrito aqui. Aí já pensou? Você põe ela na pasta, chega lá no trabalho, abre a pasta e retira a massa. Aí você põe ela do teu lado. Trabalhe com a massa, né? Cara, acho que tá rolando, ó. Agora tá mais mole mesmo. Ela fala pra enrolar a massa no rolo e desenrolar sobre a forma. Com as mãos, modele a massa na forma, retirando as sobras, para que a massa não fique no seu que lá. Cubra com o filme e leve a forma com a massa à geladeira por mais dez minutos. Vinte minutos no forno. Ah, não! Pera aí! Volta! Tem coisa pra fazer? Tá, agora tem que jogar feijão cru em cima disso. Não tem muito, não sei se vai dar, não. Vou rezar pra Nossa Senhora da Kiss. Julio, eu tô pra acender uma vela. Ó, Gustavo, aí também... Tudo bem, você não tinha mais feijão, mas a ideia é fazer um peso no fundo da torta pra ela não inflar enquanto assa. Então você tinha que ter coberto o fundo inteirinho com feijão, pra ficar realmente crocante a base da quiche. Enquanto fica no forno, faz o recheio, tá? Meu, por que será que é mais abobrinha do que cenoura, hein? Será que a Rita gosta mais de abobrinha? A Rita não, a Ina, né? Afinal, quem é Ina? Rita, quem é Ina? A Ina é chefe do restaurante Mestiço. Fantástica! Ô, Rita, deixa eu perguntar uma coisa. Pode usar aqueles alhos que já vêm picadinhos, sabe? Eu acho bem mais prático. Ai, Gustavo, fala sério. Alho picado? Nem pensar. Ó, leve uma panela ao fogo médio, aqueça o azeite e a manteiga, refogue o alho e a cebola. Quando murchar, acrescente abobrinha e cenoura. E tampe a panela, deixe cozinhar em fogo brando, pingando um pouco de água para não grudar, até que a cenoura fique cozida. Agora eu vou bater os ovos, o creme de leite e o queijo ralado. Tá estranho isso aqui. Sabe a caneta que eu risquei? Deu um tom de azul na massa. Ah, ficou bonito, né? Não ficou essa coisa branca, assim, pálida. Será que se isso aqui der certo, depois é só ir mudando os recheios, assim, Rita? Eu posso fazer variações? Exatamente. Ih, no relógio fala só mais um minuto e meio, mas eu acho que tá crua ainda esse troço, hein? Será que o forno tava na temperatura certa? Porque dá certinho essa receita. Ó, tá mole ainda. Sabe como que eu tô me sentindo? Tipo assim, um pai na sala de parto, sabe? Olhando assim, pra ver se... Olha, a cozinha do Gustavo também tem piso de madeira, igual a minha. Aliás, do Gustavo não, da tia Magda, como já foi esclarecido num post no meu blog. Muita gente perguntando, pô, ele não sabe cozinhar? Tem uma batedeira dessa? Tem todos esses utensílios? É porque o Gustavo, quando voltou de viagem, ficou hospedado na casa de uma tia, que é onde ele faz as receitas. Agora deu, não é possível que esse negócio não tá pronto. Hum, acho que deu certo. Sério, deu trabalho. Juro que teve uma hora que eu pensei sem desistir. Mas depois que ficar pronto, fica gostoso, dá um orgulho, uma sensação boa, assim, sabe? De conseguir. Você já sentiu isso, Rita? Muitas vezes, Gustavo, e eu acho que é isso que seduz a gente na cozinha. A gente fica realmente se sentindo vitorioso, né? Agora eu queria te falar duas coisas sobre a receita de hoje. A primeira é que você tem que usar a seu favor o fato de a quiche poder ser feita em etapas. Faz a massa num dia, pré-aça, e no dia seguinte você faz o recheio e termina de assar. Fica super prático. A segunda é que a quiche ficou ok, mas ela pode ficar melhor se o forno tiver na temperatura certa. Eu tenho certeza que ele tava abaixo dos 180 graus. Ela ficou muito branquinha. Pode fazer que na segunda vez ela vai ficar espetacular. Eu tenho certeza que ele 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 vai ficar espetacular. Tchau, tchau.